Pera aí que eu já abro aqui. Pera aí que eu já abro aqui. Então ocupa essa bagaça aqui. E seguimos a conquista de Norsk. E seguimos a conquista de Norsk. Mas Nagashi é outra coisa né, pensador. Nagashi é outra história. Nagashi merece. E acho que você não vai conseguir mandar link não hein Nélio. Inclusive acho que eu tenho que distribuir mais uns vips aqui. Ó, eu vou distribuir uns vips pra galera que eu vejo aqui frequente no canal. Então Nélio, você tá aí direto, eu vou te dar um vip. Se eu conseguir mandar... Pera aí. Pera aí, pera, 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 pera. Mas não foi isso que eu acabei de assistir? Cadê as vips? Comunidade... Vips. Vou tirar uns vips aqui que tá... Com gente que quase não aparece mais. Tirei... 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 Tem mais alguém pra tirar vip aqui? Ok, eu tenho alguns passos pra vips aparentemente aí. Tirei... Então Nélio pode ganhar um vip. Quem mais que você tá aí direto que eu vejo? Marechal tá bem frequente também nas lives, acho que merece um vipzinho. Quem mais? Quem mais? O tio... Tio... Vejo você direto aqui também. Ei... Ei, se eu achar que alguém mais merece, depois eu entrego o vip. Agora vocês que tem vip, vocês podem mandar link aí no chat, tá? Tô dando esse voto de confiança aí pra vocês. E eu espero que vocês não tenham ouvido. Houve o Hecate! Tomei, mestre Mestre! Eu sou a sua comandante. Mova-se! Em frente, em frente! Nós temos termos! Lorde do Mercado. Está cheio de Helldrake esses exércitos aqui, hein? Lorde do medo. Será que a gente encara Tulares? Eu vou encarar, velho. Só se vive uma vez, vamo lá, Marcelo. Ah, a gente encara, hein, velho. E não morre ninguém? Matar ele de uma vez só, melhor coisa. A gente já leu... Na verdade, acho que a gente já leu na outra campanha, só essa aqui, peraí. Arpias, cadê a tributo? Aqui, Capitão de Ladrões e Assassinos. Gentilmente, pegue seu barco e saia da minha ilha. Se eu ver você aqui de novo, não haverá... Pera... Haverá problema, você me escutou. Tulares, Dreadbringer. Líderes mais quatro que defesa mais quatro e corpo a corpo quando estiver defendendo por exército. Dreadlord de Nagarod. Poderia atacar ali o... A Arca, mas vou esperar um turno pra Repo. Mas aí, com esse mod, como ele tá com o Empire... Cara, o Steel Fate eu não uso desde o Hammer 2, velho. O Steel Fate, ele nada mais é do que um compilado de mods que o cara cria dentro de um mod só, basicamente. Ele muda muita coisa de várias facções de uma vez só, além de status de unidade, como elas funcionam em batalha, coisas assim. Então, pra mim que gosto de colocar vários mods além desse, fica difícil você fazer uma coletânea compatível com ele, porque sempre que você põe um mod junto com o Steel Fate, você tem que fazer uma... um mod de compatibilidade entre os dois. Então, dificulta demais colocar mod nesse caso. Então, eu prefiro não colocar o Steel Fate e colocar os meus mods. Então, eu não faço ideia de como está o estado atual do Steel Fate. O Lorde do Corpo Norte... Os quilos são o nosso inimigo. Os peças são o seu inimigo. Mas os dois jogadores já conseguem tankar. O problema máximo que tem a invasão é você ter que lidar com tudo sozinho. Mas se você separar as disposições aí com o seu parceiro, é de boa. Eu já sei como é que está, não preciso ir lá Alguém devastou-me a se surcar aqui, hein? Será que foi o Morgur? Um caminho impossível Mojo do Café? Que mojo do café? Não, 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 não Não, não, não Eu estou com uma penalidade menos em Jornal em Público, animais regiões O Steel Fate é o que eu falei aqui agora, ele é nada mais nada menos do que o famoso tipo de mod chamado Overhaul O que é um Overhaul? É um mod gigantesco que mexe em muitos aspectos do jogo, gameplay, unidade nova, mecânica, canabaquá, tudo isso de uma vez só Então ele, imagine que, sei lá, é 30 mods dentro de um único Só que ele não costuma ser compatível com muita coisa, então Toda vez que você quer colocar um mod de fora, como eu falei Você tem que fazer um mod de compatibilidade entre o Steel Fate e o mod que você quer colocar Para ele funcionar direitinho Então, por esse motivo, eu prefiro não usar ele e fazer a minha própria coletânea gigantesca Não, eu não uso esse mod desde a campanha de Mucilon e do Azrague, velho Sim, é esse daí, que as unidades elites ficam elites Não sei se está assim ainda no 3, mas ao menos no 2 era assim Ai, Malekith, eu confio, hein, eu confio Por favor, mata ela Ele não vai matar Ai, Malakith, Malakith O Malakith, o Malakith O Malakith, o Malakith, quando toca Não sei se eu perdi algum exército aqui em algum comentário E um mod de feudalismo onde você Onde fosse Onde você pode fazer senhores e virarem barões Ou etc, de uma determinada região Ele está se transformando em uma espécie de vassalo Cara, se você quer feudalismo é só você jogar com a Bretonha Não sei se... Não sei se está ligado, mas a Bretonha é literalmente isso Ok Por que que a Moira está me atacando? Ah, mas a Moira caiu em sedução, eu tenho certeza, velho Meu Deus, como é que ela caiu em sedução, velho? Mas ela caiu em sedução para o Sigvold lá em cima Não é para o Nakari, velho Nossa, eu te... nossa Meu Deus, cara Ô Nelly, eu acho que o seu problema que você tem aí é... é rota, velho Provavelmente rota com a... Talvez com a minha live em específico, talvez se você reiniciasse o roteador Dê uma ajuda nesse ponto, velho Você vai pagar o preço pela sua insolência Pô, na moral, estou muito triste, velho Estava tudo de boa lá no norte, velho Não, mas a Nakari nem está brigando lá no norte, velho É o Sigvold que está batendo nela E eu não estou em guerra com o Sigvold Até mesmo que ela tenha caído em sedução para o Sigvold Não faz sentido ela ter caído na guerra em mim É a Twitch toda? Putz Mas ainda assim, tem terra de ser roteador Talvez seja a sua rota com a Twitch É, amigos, a diversão está apenas começando aqui nessas terras Quando você acha que está indo tudo bem, vai tudo mal Assim é a vida Tio, 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 tio Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá, jogo, vai lá. Me convença o motivo da Moira ter me atacado. Quero entender qual foi a ginástica mental que você fez pra forçar ela a me atacar. Nenhum cenário possível que ela caiu em sedução, ela ia declarar guerra em mim. Cadê? Caiu em sedução. Permitir isso de ser escravado por Isla Nesh. Cara, não faz sentido, velho. Como que ela tava brigando com o Sigvold e agora eleva a sala do... Do Nakari, velho. Vida de terror. Todos sejam de origem nobre ou pobre e tem razão para temer se alguém está observando. E o que avisarão as autoridades? Chances de sucesso de emboscar a mais 5%. Renda gerada por escravos a mais 3%. Quero e sucesso de emboscar a mais 4%. Wtf. Cara, ela nem chegou a encostar no Nakari, velho. Como assim, velho? Era pra ela estar divassada com o Sigvold, não com o Nakari. Enfim, isso é um problema para o Zang do futuro, velho. E aqui minha cara, nossa tem 4 dragões aqui, uau, 4 dragões, 2 guarda fênix, 2 homens árvores, caramba, não é a tua que não está caindo para nada essa guardição? Cara, dependendo, essa galera até mata essa galera aí, mas é muito depende. Vamos tentar, só se vive uma vez, vou tomar uma emboscada, fica vendo. Tomei nada, pera aí. A espada do Grêmio. Certo de longe. Sente meu poder. Meu mestre! No meu destino. Corra em frente. Dreador da droga. Suprema guerreira do grande. Dreador cruel. O que está em frente? Espere o medo. Tirante em vendas. Estão desejando o Tarket, né? Preparando o sangue. Isto é o poder militar militar. O Dreador da droga. O Dreador da droga. Estão em controle. Algo, mestre. Suprema guerreira do grande. Eu cheiro de treinamento. ... ... ... ... O Sorcero do Grosso O Sorcero do Grosso O Sorcero do Grosso Docking, prepara-se O Sorcero do Grosso O Sorcero do Grosso O Sorcero do Grosso O que? O Sorcero de todos O Sorcero do Grosso O Sorcero do Grosso O Sorcero do Grosso Plotando um curso Eu aprovo desses atos escuros Ok O Sorcero do Grosso Aqui a gente poderia ir para... Eu vi que o Trogh estava se aproximando Mas eu não Lembro exatamente aonde Aí me quebram um pouco Mas a gente poderia pegar a cidade aqui debaixo Que a gente foca a deixar a Norsk só no meio A gente vai gerar O Sorcero do Grosso Nunca! Talvez Calente Oh, mestre Não sei se vai precisar, mas desce aí, vai Porque o problema mesmo tá lá em cima agora, velho Vou até subir esse daqui Além do ar Não vai alcançar ali ainda, vem até aqui Argan, chega pra cá Charkill também pode subir Seguragem da Aurora, vamos fazer essa bagagem aqui Farol da Alvorada Alu da primeira Aurora, ele clama pelo abraço dos ancestrais Por sua proteção e iluminação Ganho diferença por turno para unidade Mais 200 para as forças locais na província Com opção menos 10 e nível de recruta mais 1 Alguém falta Os heróis aqui Achei o exército do Kairos finalmente Tá recrutando uma cidade de level 5 Pode ficar aqui pra gente saber o que ele tá fazendo Você pode ficar aqui Eu vou Você pode ficar aqui Eu acho que não vai ajudar muita coisa. Eu tenho ursos ferozes e ursos ferozes do gelo. Sei lá qual que é a diferença, mas enfim. Essa batalha vai ser foda. Se a gente conseguir ganhar essa aqui... Avelorn é nossa. E eu provavelmente vou deixar como vassalo também no Vortex aqui. Para nos ajudar. Tá, vamo lá pela quinta vez. Quartagésima sexta vez. Todos os arquivos estão escondidos. Toda a guarda negra está escondida. Todos os carrascos estão escondidos. Essa guarda negra vai ficar escondida aqui. A carroja vai ficar escondida aqui. Vocês aqui. Duas frontes a gente morre. Não adianta matar duas frontes. Qualquer fronte que sozinha vai morrer. Espada de Kayn e irmã de Avelorn focando no portão. E ataca junto, rápido. E é isso. Tá escondido, tá escondido, tá escondido. Aqui está escondido também. É isso. Vê se a gente conseguir ganhar os dragões de novo. Perfeito. Aí, tem ninguém do outro lado lá agora. Perfeito. Vou tentar incomodar agora para chamar o dragão para fora. Advantando. Marcha. Vê o caos descender! Bom! Passa aqui. Comércio. Um polishim, Badlands. Lá ai vice- 않은 os là. Taruki! Ahn. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? 30 segundos cara, na moral Para de dar cheat Ok Obrigado por destrair ele, Medusa O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL Vou tomar uma espada de Kayn nesse portão aqui, meu amigo Preciso quebrar logo, não adianta Mas ela tá vindo de soltar a espada de Kayn Executores Avançando Seguindo ordens para a destruição Eles estão conseguindo atirar A queima-roupa Em mim, é isso aí Brigando corpo a corpo Cara, sai daí na moral Sai daí que... Eu vou! Não adianta você aprender a jogar Warhammer É sempre tomar carta na manga Não adianta Arqueira atirando queima-roupa Brigando corpo a corpo ao mesmo tempo Perfeito Certo Carriões! Vamos para os apósitos Arranca! Matem-los! Eu quero descer aqui sozinho, senão a gente vai morrer Deixando-se! Sardes escondidas! Perde-se! Perde-se! Maravilhosos! E Fonty! Perde-se! 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 Tudo morre! Perde-se! 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 Muito bem! Estamos prontos! Perde-se! 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 Eu não gosto disso! Perde-se! 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 Cadere-se! Perde-se! Nós entendemos! Trag! Jarius! A fortaleza! Findes a Kira! Dreadlord! Puxando! Floodshed! Mercilous warriors! This path seems unwise! Kruki! To destruction! Pre-profissioning! Buy K! Kill! 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 Here are my words! Battle ready! Die weaklings! I am destruction! I'm slaughtered! I'm slaughtered! I'm slaughtered! I'm slaughtered! Don't die! Don't die! Don't die! Já que eles estão atirando, eu consegui mandar as paredes atirarem porque eu vou estar assim, viu? Está terminado! O mestre! Faça eles morrer! Avançando! Veja, Fiori! Estão pescando as unidades da Beirola aqui enquanto isso, né? Jariots! Ataca! Dreadlord! Naga! Fkers! Firas! Fafs! Com licença de ordens! Jariots! Os velhos caíram! Solange! Sim! Estamos prontos! Faça que eles morreram! Shards dark! Minha velha caíram! Eu me movo! Poderia ficar sambando aqui e atravessar toda a munição também. Seria um cenário possível de ser feito. Não dá uma vestida aí, foda-se. Mamute, por que você parou? Tá todo mundo aqui atrás. Só você que fica aí, especial. Dark Elves! Aqui vem! Foda-se! Dark Elves! Massacre-los! Carnage! Massacre-los! Dark Elves! Vamos! Puxando em frente! Dark Elves! Dark Elves! Avance, Druki! Vem com os links! Avance, Druki! Batalha pronta! Dreadlord! Cal! Cal! Nagarothi! Em frente! Em frente para o Marder! Vamos fora! Cânto! Marder! Faz! Na destruição! Real Fua! Vára! 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 Dão! Vára! 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 O que é isso? O tempo é perfeito, é só tirar o olho por 2 segundos da batalha O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou avançar O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os guardas, vão em sua direção Entendido O que é isso? Os guardas estão nas escolas forçar Vamos! A morte é a morte! A morte está chegando MAKE THEM BLEED! FLUDSHED! EXECUTIMATE! DREADLORD! ADVANCING! JARUKI, FORWARD! DART SHARTS! SILENT FLOG! SILENT FLOG! O ENEMO DO DEMANDO! MANTRO! EGO! DATO! LATO! CAUFER, NAGAROCH! DROKEY, FORWARD! MOVING OUT. MASACRA ELEMENTO! Tancar ela não tanca, o problema é que ela dá muito dano. Entendido? O murder awaits! Estamos prontos! O murder awaits! Os deus são regrados! E a última matéria! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Enra! A batalha! Por Cain! Eu vou! Isso vai ser! Não há sobreviver! Advanta, Drukie! Slautem eles! Drukie! Deixar a maldade! Drukie! Verdade! Drukie! Acho que aqui também está de boa agora, pode ir para cá. Drukie! 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 Drukie minha rage! Vem! Atom! Chariots! Que batalha! Na moral! Ufa! Acho que estou rindo todos os meus neurônios! Nossa, tenho que tirar férias agora! Ai, minha cabeça! Na moral! Cara, a dica é mod, Eduardo! Ou você tem que ter uma força absurda na diplomacia e conseguir transformar o invassalo! E aí, gente! Pego a cidade ou transformo em vassalo? Vocês que mandam! Então, vassalo ajuda, mas talvez dê problema. Por quê? Eu já tenho o Tyrion de vassalo! E quanto mais os nobres vão fazer a aliança, a Moraph e o Marequivo é meu dia a mais! Então, a gente pode arranjar uma treta maior aí no futuro! Eu acho que é melhor matar, velho! Deixa só o Tyrion mesmo! Vamos matar! Claim your prize, Truki! Ah, me dê o poder! Me dê o poder! Finalmente! A espada lhe convoca! Liandra, a máscara favorosa! A espada de Kane sempre busca os poderosos! Você derrotou a pessoa que portava essa espada e ela de fato derrotou, não foi pegadinha! O sangue do oponente caído mal esfriou e ela já lhe convoca! É hora de liberar o poder divino contido nessa lâmina! Conquistar! O lamento da viúva está em suas mãos! O mundo inteiro se curvará perante sua majestade! Conquistar de novo! Conquistar de novo! Calma, o jogo está pensando! Larguei mal! Não fiz nada! Pode ficar comigo! Protetores do novo mundo? Seria bom, talvez, entregar para eles aqui! A região não é boa para mim mesmo! Ele só tem uma cidade! Vamos passar para os lagartinhos lá de baixo! A extraordinária espada de Kane! Ela é uma arma com força incomparável! Pense nas glórias que lhe aguardam! Até corpo a corpo mais 25! Possíveis ataques de magia! Dando perfurante da arma mais 450! Residência global mais 20%! A habilidade de espada de Kane! Quem falou que precisava de magia? Toma isso, magia! Cara, eu ganhei duas espadas de Kane! Está parecendo que eu ganhei duas! Alguma coisa está estranha! Está parecendo que eu ganhei duas espadas! Eu não estou brincando! Espera aí! Acho que depois dessa você merece! Caraca! Leandra! Com toda certeza! Ah não, é só bug visual mesmo! Pô, deixa eu salvar porque eu não quero fazer essa batalha de novo! Eu preciso fundir uns itens aqui! Tem muito item para fundir! ver se a gente tira alguma coisa boa para os senhores novos aí! Mano, por que tem que acabar tanto meu? Para salvar o jogo! Deixa eu apagar uns saves aqui! Eu já fiz as buscas do Hakkart! É só o chicote! Embora, já tem um tempo que eu estou falando que eu estou sentindo falta de uma magia que eu tinha dentro no começo da campanha! E agora ela não existe mais! Mas não era item lendário! Porque o item sumiu! Tá, vamos lá! O que que eu vou fundir aqui? Armadura! Muitos talismãs? Precisamente não, porque ela dá regeneração! Gema de Venom de Dragão! Elma de Grond! Ah, pode fundir esses dois aqui! Tem... Essas duas mortes rubra... O que mais? Pera da Alvorada... Item roxo quando você funde dois itens azuis! Por enquanto eu estou fundindo cinzas! Tipo aqui, ó! Dois itens azuis! Espada dimensional da morte! Isso aqui é espada do Malos! Com certeza! ão, né? Hum... Espada dimensional da morte! Que é espada do Malos! Com a certeza! Aqui eu devo ter coisas pra caramba pra fundir também Só do supervisor aqui Um monte Mestre do couro Mercador de órgãos Standard Hagra F Mestre do couro Acho que aqui tá bom O que apareceu aqui? Pergaminho terror sombrio é bom Que é magia É amigo, os Warhammer foi de como os bebês Mas tá bom, depois dessa batalha aí eu realmente não tinha mais Neuro Pra jogar nada de Warhammer por hoje E aí 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 E aí